Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos, disciplina de biossegurança e ergonomia, continuando falando sobre os riscos. Falamos que os riscos possuímos o risco físico, o risco químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Então, nós vamos falar sobre o risco biológico. Os agentes de risco biológico podem ser distribuídos em quatro classes que recebem uma divisão que vai de 1 até 4. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 em ordem crescente de risco. Ou seja, o 4 é mais perigoso do que o 1 e são classificados de acordo com alguns critérios. Entre os critérios mais importantes são levados em consideração para saber se um agente de risco pertence à classe 1, 2, 3 ou 4 são os seguintes. Primeiro, a patogenicidade para o ser humano, para o homem. O que que significa, então, essa patogenicidade para o homem e qual é a sua importância? Então, no caso, a patogenicidade para o homem significa o quanto que um agente de risco, um agente biológico, por exemplo, uma vez instalado no corpo humano, ou seja, uma vez que ele consegue penetrar no corpo humano, de produzir sintomas em maior ou menor proporção em hospedeiros infectados, como o próprio ser humano, por exemplo, né? Então, nós temos aí agentes que têm alta patogenicidade, como no caso do sarampo. O sarampo, ele possui alta patogenicidade para o homem. O que que significa isso, né? Todos os infectados, provavelmente, vai desenvolver os sintomas e sinais bem específicos desse vírus. Então, esse vírus, por exemplo, do sarampo, ele possui alta patogenicidade, ou seja, o quanto que um organismo, um micro-organismo instalado num corpo, ele pode causar aí os sinais e sintomas de uma doença, tá? E nós temos um outro critério que se chama a virulência. A virulência é um critério que também é levado em consideração. Então, a virulência é o seguinte, a capacidade de um agente produzir casos que podem levar até a morte, casos graves, né? Ou seja, alta virulência indica que esse agente de risco pode levar à morte ou casos bem graves para a saúde. Então, por exemplo, vamos pegar o próprio exemplo do sarampo. Por mais que ele tenha alta patogenicidade, ele possui baixa virulência, porque são raros os casos de pessoas que morrem de sarampo. Ao contrário, por exemplo, de outros vírus que já tem uma virulência mais elevada, como, por exemplo, o vírus do HIV, vírus do ebola, que possuem altas virulências, né? Ou seja, que pode levar o ser humano à morte, por exemplo. Então, a virulência também é um critério de seleção, né? Para levar em consideração a classificação de um a quatro. Disponibilidade de medidas profiláticas eficazes, os tratamentos, né? Ou seja, quanto mais tratamentos possuir, né? Quanto mais opções de medidas de profilaxia possuir, mais baixo é o grau de risco, né? Ou seja, por meio de vacinas, medicamentos, até mesmo as campanhas de conscientização servem para isso, né? Situações simples, como medidas de bom senso, também podem diminuir muito a questão do risco biológico, tá? Nós temos também os modos de transmissão, ou seja, se esse agente de risco biológico, pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, pode ser transmitido pelo ar, pode ser transmitido pelo sangue, pode ser transmitido via direta, né? Sem precisar de um segundo hospedeiro, enfim. Então, os modos de transmissão também levam-se em consideração para a classificação desse risco. A disponibilidade de tratamento eficaz, né? Assim como as medidas de profilaxia, a forma de tratamento também. Ou seja, uma vez que esse agente está instalado no corpo do ser humano, quais são os tratamentos que podem levar à cura, né? O tratamento mais eficaz desse agente, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, tratamentos bastante eficazes, que foram progredindo ao longo da nossa ciência, né? E nós temos também a endemicidade. A endemicidade significa o que é típico, né? De epidemia de uma determinada região. Por exemplo, né? Mais clássico que nós podemos citar é a dengue aqui no Brasil. Em algumas regiões, em perímetros muito específicos no Brasil, nós temos a dengue como uma doença muito perigosa, né? Um agente de risco muito perigoso. Em outros locais, onde as medidas de tratamento, as medidas de opções para que o ser humano não seja exposto a esse agente, já se diminui. Então, nós temos regiões, por exemplo, né? Que são muito perigosas dentro de um contexto nacional. Vamos levar isso para um cenário internacional? Vamos para a região da África, onde nós temos lá doenças muito graves provocadas por agentes em virtude da convivência do ser humano com animais. Então, por exemplo, né? Os resíduos dos animais, fezes, urina dos animais, que estão em contato com o ser humano o tempo todo, porque é cultura de algumas regiões lá na África, podem levar essas pessoas a terem determinadas doenças ou determinados riscos biológicos. Bom, feito isso, então, vamos classificar, então, e dar exemplos do que significa a classe de risco 1. Na classe de risco 1, o risco individual e para a comunidade é ausente ou muito baixo, e são agentes biológicos que têm poucas chances de provocar infecções para o homem ou até mesmo em animais. Então, lembre-se que a biossegurança leva-se em consideração o ser humano, os animais e o meio ambiente. Nós temos exemplos aqui de uma bactéria do solo, da água, presente no solo na água, que é o bacillus subtilis. É uma bactéria muito insignificante para o ser humano, ou seja, em casos muito raríssimos é que vai acontecer algum problema. Então, o risco biológico para a comunidade é muito baixo ou até mesmo ausente. Isso é classe de risco 1. A classe de risco 2, aí já começa a aumentar um pouquinho os problemas. O risco individual é moderado, podem causar problemas para a saúde e para a comunidade é baixo. Se bem tratado ou bem cuidado, é baixo para a comunidade. Esses agentes de risco biológico provocam infecções, mas existem medidas terapêuticas e bem eficientes de profilaxia, sendo o risco de propagação limitado se bem tratado. No caso do vírus da febre amarela. Em algumas regiões, no nosso país, nós temos a exposição do ser humano a esse vírus, que depende de um segundo hospedeiro, depende de um mosquito, depende de um outro animal também. E nesse caso, se descoberto, se bem tratado, existem todas as questões de vacinas e tratamentos bem eficazes. Mas já é bastante interessante ficar de olho, porque possui um risco individual moderado. Nós temos também registros de óbitos desses vírus ou desses agentes, que podem ser também fungos, bactérias, entre outros. Já no risco 3, aí a coisa já começa a ficar um pouquinho complicada. Olha lá. O risco individual já é alto e para a comunidade é limitado, é baixo, limitado. Mas existe, perigoso. O patógeno pode provocar infecções no homem e nos animais de uma forma bem grave. E pode se propagar de indivíduo para indivíduo. Só que existem medidas terapêuticas e de profilaxia. E um grande exemplo é o vírus do HIV. Não é verdade? O HIV, que na década de 90, recebeu uma grande atenção da saúde pública. Naquela época existia, por exemplo, a crença de que, nossa, adquirir o vírus HIV provavelmente vai a óbito muito rápido. Hoje já se pensa um pouco diferente, devido ao grande avanço da ciência, o grande avanço da medicina. O risco é muito alto para quem adquire um vírus. Claro, vai depender de muitos fatores. Mas quem tem o vírus HIV precisa se tratar com bastante cautela. E, inclusive, esse vírus pode ser muito bem evitado com medidas terapêuticas de profilaxia. Então, no caso, por exemplo, da relação sexual com contraceptivo, com, por exemplo, o uso de camisinha. E, no caso, por exemplo, de transfusão de sangue, que pode acontecer com materiais infectados, a transmissão desse vírus com materiais infectados, ter os devidos materiais bem tranquilamente... Biosseguros, que tudo vai dar certo. Mesmo que a pessoa adquira esse vírus, se se tratar e se cuidar, vai conseguir ter uma qualidade de vida dentro das suas condições. E não bota em risco a comunidade. Por isso que é limitado. Agora, classe de risco 4, aí sim tem-se a grande preocupação com o indivíduo e com a comunidade. Pois aí sim o risco é muito alto. E esses podem causar sérios riscos. Para os animais e para o ser humano e são altamente patogênicos. Se propagam muito fácil. Não existindo medidas profiláticas ou terapêuticas. Na verdade, está em pesquisas. Está em pesquisa e desenvolvimento para conseguir achar essas medidas profiláticas e terapêuticas. Como, por exemplo, a ebola. O ebola é um vírus bastante perigoso. E coloca, sim, tanto a saúde de quem adquiriu esse vírus, quanto da comunidade em qual esse indivíduo está exposto. Certo, pessoal? Então, esses riscos são classificados de acordo com aqueles critérios que eu mostrei anteriormente. Certo? Não esqueçam dos seis critérios de avaliação para a classificação do risco. E não esqueçam desses quatro riscos. Ok? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.